E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui de volta no The Sims 4 e hoje dia 8 de dezembro, finalmente foi liberado aqui para download a expansão Get Together ou Junte-se a Galera, né? E estamos aqui no novo mundo que foi adicionado, ele se chama Windenburg. E aqui temos a descrição do mundo, vou ler rapidinho para vocês. Respire fundo e aprecie o ar da montanha. Essa região extensa e verdejante tem de tudo, com um interior exuberante, ilhas de penhascos rochosos e tranquilos e uma aldeia peculiar com restos do velho mundo aninhados em torno de um moderno centro comercial no litoral. Muito bem, isto aqui é Windenburg. Temos lotes residenciais, academia, bar, biblioteca, boate, cafeteria. Essa é a novidade, é a cafeteria, que é onde vai acontecer muita coisa legal. Temos aqui, muito massa, vamos explorar tudo que tiver aqui hoje. Banho do Riacho, piscina, discoteca Pan Europa, academia do Porto, mais uma academia para a gente, hein? A Lebre e o Ouriço, a cafeteria, eu quero muito ir nessa cafeteria. Quarteirão da Lebre, muito bem. Aqui temos os lotes onde temos algumas casas também, ó, família Bear. Aqui essa casa tá... Casa da Festa, também tem gente aqui, legal. Casa da Festa, deve ser um grupo. E esse aqui? Casa Ravishan, 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 sei lá, tá vazia. Mansão Quadrupla, biblioteca, café da Praça Sul. Opa, tem um outro café, que massa, hein? O que é que é esse aqui? Ruínas Antigas, que legal. Os Braços do Narval, uma boate. Muito massa. Aqui tem umas outras casinhas. E aqui? A Lhama Gritadora, um bar. Residência Rústica. Espíritos Livres, uma família. Casa Manca. Outra família. Fogos. Outra família. Muito bem. Mansão Vom Assombro, Jardim da Mansão. E apenas um único espaço pra gente construir. Não, tem um aqui. Tem um aqui baratinho. Meio do nada. Tem um espaço aqui, que é caro, que é perto da mansão, que é a região rica, né? A região nobre. E aqui tem a região pobre. Tem um espacozinho pequeno, 20 por 20 aqui, pra gente construir. Palácio do Porto, eu já falei aqui, né? Chegado dos... Bjergsen. Nossa, Bjergsen. Não sei falar esse nome. Vila Real. Os Penhascos. Penhascos da ilha. Legal. Outro lote. Outro tipo de lote pra gente visitar. Muito bem. Bom, vamos entrar numa família qualquer. Chegado. Não. Bjergsen. Nossa, esse nome é muito louco. Deixa eu ver. Burr. Gostei delas. Vamos entrar nelas. Pra gente poder ver os conteúdos que foram incluídos. Beleza. Já começamos bem. Aqui começamos entrando com 451 a mais na conta. Quem é Cintia Burr entrou na carreira de entretenimento. Cintia agora ocupa o cargo de caçadora de shows. No seguinte local. Luzes da Ribalta. Ela começa às 17 horas. E aí o Cintia Burr, pelo jeito, é geek, né? Geek, muito bem. Olha lá. Vamos ver aqui. Cozinha bonita. Gostei dessa casinha, hein? Bem bonitinha. Salinha. Uma televisãozinha simples ali. Olha só. Olha só a estaçãozinha. A cabelinha aqui de DJ aqui. Que massa, hein? Pena que eu não posso deixar o som ligado pra vocês ouvirem. Eu tenho muito medo de dar flag de conteúdo de terceiros aí no vídeo, tá, galera? Então, infelizmente, não tem como eu habilitar o som no jogo, tá? Agora eu tô fazendo assim. Eu tô desabilitando o som de todos os jogos pra não ter problema. Amei esse quarto! Amei esse quarto! Cama rosa, tudo colorido. Achei lindo. Muito legal. Essa daqui é a Yuki. Gostei do quarto da Yuki. Esse aqui deve ser o quarto da Cintia. Bonitinho, roxo. Coisa linda. Adorei mesmo. Ela tem o mesmo traço do Valdomironésio. Gostam de ficar sozinhos e tal. Casinha bem estilo europeu, sei lá, alemão. Tem muitas casas assim no sul do Brasil, né? Se vocês que moram aí no sul, podem comentar aí no vídeo agora. Olha, tem muita casinha nesse estilo aqui. Muito legal mesmo. Tem um bar bem do lado de casa, hein? Que é bom. E ela mora bem aqui no porto, né? Olha que massa isso. Pena que não é mundo aberto, né? Pra gente poder andar pra lá, pra casa. Seria muito massa poder se locomover sem precisar ficar dando loading. E aqui tem uma praça que provavelmente deve ficar chapada de gente à noite. Vai ser uma loucura. Olha que massa esse jardim aqui, parecendo um jogo, um tabuleiro de xadrez. Olha, que lindo, gente. Ah, eu amei isso. Muito legal. Deixa eu fazer assim, ó. Pra gente dar um look geral na cidade, ó. Uh! Meu Deus. É grande. Parece que é grande, né? Se a pessoa pudesse jogar em todas essas casinhas aqui, não seria legal? Mas não é. Isso aqui é só fake. Papel. Bom, galera, vamos ver o que interessa. Vamos olhar aqui o que tem a mais de itens, tá? E depois a gente vê o que tem de roupas, tá bom? Então, bora aqui filtrar, né? Vamos filtrar item por pacote de expansão. Junte-se a galera. Já de cara a gente vê que temos aqui, é, cômodos novos, né? Pena que aqui não expande pra cima. Seria uma boa se pudesse expandir isso aqui pra cima, porque é tão chato você ver assim. Olha, tem uns cômodos novos aqui. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez cômodos novos. Muito bonitos quartos. Aqui é um, tipo, um barzinho. Aqui é o espaço para avançar o esqueleto. Legal. Área de dança externa. Aqui é um lugarzinho pans que eu vou colocar no quintal. A caverna, outro barzinho, né? Bebidas calorosas. Tem muito bar, né? Muito bar, pelo jeito. Bom, agora aqui por, por itens, assim, deixa eu ver aqui. O que que temos aqui? O que que é isso aqui? Moita cidadã modelo. Esse é o arbusto dos seus pais. Essa é a planta mais certinha que existe. Essa moita é uma cidadã modelo que segue todas as regras. Ela pode fazer o salgueiro sorrir. Nós íamos contar o que essa moita faz, mas ela prefere contar pessoalmente para que você se sinta mais confortável. Uma cômoda, uma cômoda criado mudo. Do Lord Evil. O que que temos aqui? Temos bastante decoração floral aqui. Bastante, bastante flores. O pessoal gosta de flor, hein? Bacana. Temos quatro cômodas. Armários. Ah, esse aqui é armário legal. Parece que é grande. Legal. Tipo, guarda-roupa, né? Esse aqui também. Muito massa. Tava faltando. Espelhos tem dois. Quadros tem bastante. Para a gente decorar nosso grupo, né? Nossa casa. A casa do grupo. Muito legal. Luzes. Tem bastante também. Três, seis, nove, doze, quatorze. Muito bom. O que mais aqui? Temos dois relógios. Aqui de banheiro não tem. Ou tem? Tem isso aqui. Tapetes tem esses aqui. Bastante coisa, galera. Sofás. Olha aqui. Sofás. Bonito. É o estilo mais antigo, né? Mais rústico, né? Bem bacana. Mesinha. Som. Essa é a parte boa, hein? Cabine de DJ é doidado. Olha, de tudo quanto é jeito. Cabine de DJ retroquântica. Parece futurística, né? Não retro. Temos uma lareira. Ó, aqui temos outras coisas também. O que é isso aqui? Raias do tibum. O que seria isso aqui, meu Deus? Sei lá, mano. Parece um tapetinho. ralo profundo. Ralo profundo. Isso é coisa pra colocar na casa, do lado de fora, sei lá. Quiosque na placa. Tem umas coisas que eu não sei, porque servem mais decorativos mesmo. Mesas. Sete mesas novas. Cadeiras. Quatro cadeiras novas. Ah, aqui deve ter, né? O que mais tem é bar. Bar portátil. Gente que faz. Gente que faz com decoração de coelho de geladeira. Gente que faz com luzes. Bar antigo. Bar de expresso energia fácil. Bar toda onda. Expresso energia fácil. Eita, nós. Mobília do futuro. Era o que faltava, né? O que é isso aqui? Decoração de parede. Bandeirolas, placas para o nosso bar, né? Ó, placa para colocar no bar. Decoração de parede mesmo. E umas que são desbloqueáveis. Com pontos de clube. Aqui eu acho que não vai ter nada para mostrar as mesas. Tem uma escrivaninha. Uma escrivaninha antiquinha aqui. Não tem parte de computador. Computador não teve nada novo. É, estante. Tem uma estante nova. E essa parte aqui. Passatempos e habilidades. Pista de dança. Quebre uma perna pequena. Pista de dança. Um monte de pista de dança aqui. Legal. Minha parte... Essa parte aqui de criança não tem nada. Porque é mais galera, mais adolescente. Então não vai ter nada. Camas eu já mostrei. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Mesa. Mesa de jogo. Clicando em móveis infantis. Para criança. E aqui? Mesa de jogo infantil. Bonitinha. Bonitinha, gostei. E aqui? Bagunça. Não tem nada. Escrivaninha já mostrei. Aqui também não. Aqui já mostrei. Tapete já mostrei. Ar livre. Aqui nessa parte de atividades ao ar livre. Vai ter. A dádiva do fogo. Tipo a fogueira. Outra fogueirinha. E as moitas. Festa vale tudo. Lixeiras. A lata de luxo. Na parte de construção. Temos aqui. Portas novas. Janelas novas. Estilo Windenburg. Muito massa. Cerquinhas novas. Aqui que é papel de parede. Padrões de parede. Não tem padrão de parede nenhum. Telhado não. O que é isso aqui? Padrões de telhado. Não. Chaminés. É isso? Esculturas de telhado. Ah, o que põe em cima do telhado, né? Tem chaminézinha e tal. As coisas todas, né? Esses são os cômodos e chão. Chão. Chão, chão, chão. Teve esses dois aqui. Mais esses aqui. Mais esse. É, só isso. Isto. Isto. É isso, galera. Eu acho que é isso. O que temos aqui? Padrãozinho aqui. Mais esses dois. Escada. Mais essa. Acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo. Ah, ainda adicionou bastante coisa. Bastante itens. Se colocasse todos os itens nesse lote todo aqui, acho que enchi, hein? Bastante coisa legal pra vocês construírem. Bastante coisa legal pra vocês decorarem. Agora nós temos que voltar lá pra gente poder ver o que teve de roupa, certo? Vamos ver aqui, nossa amiga. Bom, chegamos aqui com a Yuki e com a Cintia pra gente poder ver o que temos aqui de novidades de roupas. Vamos filtrar aqui por pacote. Junte-se a galera. Ops. Partes de cima. Tivemos essa. Ó. Eu vou passando e vocês vão vendo aí, tá? Vou passar devagarzinho pra vocês verem. Olha, muita roupa, hein? Muita roupa nova. Olha aí. Massa, hein? Corpo inteiro. Olha aí quanta coisa bonita, hein? Ó, vestido bonito, hein? Muito legal. Aqui. Saias. Vamos olhar por aqui, então, ó. Saias. O que é isso aqui? Short? Que short mais maluco é esse, meu Deus? Eita coisa. Jeans, não teve. Cortado, não. Calça. Saia. Já mostrei. Acessórios. Filtro de novo. Olha, braceletes bonitos. Sapatos. Só dois. Uma sandália e uma bota. Bom, de roupa foi só isso, né? Faltava mostrar de homem, né? Mas, como eu tô com um personagem masculino aqui, então não vai dar pra mostrar de homem agora. Mas eu mostro em outro vídeo, sem problema. A gente vai criar um grupo aí. Mas, apesar de que o grupo que eu quero criar é só de meninas. Só de meninas. Conteúdo para download. Muito bem. É isso. Vou voltar lá pra casa. Muito bem, galera. Já vimos as roupas que tivemos aqui para as meninas. E depois eu mostro de meninos em outra oportunidade. O que a gente vai fazer? Vamos visitar o bar. Pra gente ver aqui, mais ou menos, a galera que tem nova. Beleza, 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 beleza. Chegamos aqui ao bar. Vamos entrar aqui já. Vim pra cá em conjunto. Olha só quem já tá aqui. Bob Pancakes. Tá brincando aqui de... Sei lá como é o nome disso. Vamos cumprimentar Bob Pancakes aqui. Apresentação aqui. Apresentação engraçada. Quem é esse cara? Leandro Lima. Bom, aparentemente o cara tá mal, hein? Tá meio bêbado. Sei não, hein? O que houve? O que aconteceu com ela? Está envergonhada? Foi chorar no armário. Uma outra ação que eles podem fazer agora é entrar no armário e chorar. Que armário grande, hein? Já é de propósito pra isso. Ah, não, meu. Vem aqui. Vem conversar. Vem cá. Quem é esse carinho que chegou? Mitchell Kalani. Sei não, mas essa menina Cintia deve estar com algum problema, meu. Que eu não sei porque ela chora tanto. Ó. Quem tá sendo paquerador aqui? O Bobby Pancakes tá paquerando a menina. Ela tá feliz, tá entendiada, tá triste, tá? Tá uma mistura de sentimento, é uma explosão de sentimento. E aqui em cima, o que que temos? Temos os banheiros. Muito legalzinho. Muito bonitinho. Por enquanto, olha quem tá aqui, Liberty Lee. Liberty Lee veio conhecer o Endenburg. Vem cá, conversa com a Liberty. Apresentação amigável. Liberty Lee, por acaso, Waldemir, sabe que você está num bar? Às 17h38, hein? Olha só, galera. Tem um iconezinho de clubes aqui. É a tecla U pra abrir. E a Yuki faz parte de um clube chamado Vanguard, olha só. Aqui aparecem todos os membros do clube, tá? E as atividades que eles gostam de fazer. E provavelmente aqui, atividades que eles não gostam de fazer. Ou atividades que foram banidas, é isso? Atividades banidas. Em uma reunião, fará seu sim ser repreendido. Isso também vai deixar seu indicador do clube vermelho. Para indicar que você está realizando uma atividade banida. Então, tem coisas que eles não podem fazer. E aqui são coisas que eles gostam de fazer, né? Realizar atividades do clube em uma reunião vale pontos do clube. Isso também vai deixar seu indicador do clube verde. Para indicar que você está realizando uma atividade do clube. Então, você tem que realizar as atividades que estão aqui. Lição de casa. Ler, escrever, jogar videogame e tomar café. Então, quando você está fazendo uma atividade com o seu grupo, tem que ser essas atividades aqui. Se você fizer atividades que não estão aqui, que são banidas, vai ficar ruim para o seu grupo. O seu grupo vai ficar vermelho, né? Iniciar reunião. Qualquer grupo reunido será desfeito ao iniciar uma nova reunião no clube. Aí, aqui, por exemplo, eu acho que se eu clicar aqui, vai chamar a galera do clube dela para eles virem para cá. Será? Eu vou clicar aqui para ver, então. Iniciando uma reunião do clube. Onde Yuki e seus colegas do clube devem se reunir. Reunir-se no café da Praça Sul ou reunir-se aqui. Reunir-se aqui, porque a gente já está aqui mesmo. Ela estava com essa vontade, né? Reunião do clube. A vanguarda começou. Então, aí, o povinho dela vai chegar já já. E eles vão ter que fazer atividades juntos aí. Só que aqui não tem as coisas que eles precisam para estar fazendo. Como ler o livro e tal. jogar videogame. Mas tem, acho que, sei lá, café deve ter, não tem? Acho que não. Aqui é só bebida. Só bebida. Mas, assim, fiz isso só para mostrar para vocês a questão do clube. Eu estou esperando eles chegar. Ah, chegaram, ó. Chegou, chegou. Todos os membros do clube vão ter esse iconezinho igualzinho em cima da cabeça. Para a gente saber quem é quem, certo? Que faz parte do clube. Então, a galerinha está aqui. Apresentação amigável. Se ela é do clube, já tem que conhecer, né? Pelo menos eu achava que seria assim. Ó, esse aqui faz parte do clube. Aí, eles se reúnem aí e fazem as atividades em grupo. Muito bacana. Eu vou criar um clube muito legal. Mas isso depois. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Já vimos os clubes. Tem mais alguma coisa aqui? Que é a configuração do clube, eu acho. Dá para editar? Não, comprar vantagens do clube. Que seria isso. Eles têm 114 pontos e podem comprar vantagens. Clube Infame. Nossa. Isso tudo a gente vai ver em gameplay. Tem um monte de coisas aqui. Que a gente pode comprar com os nossos pontos. É isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Que isso é muito importante. Para ajudar na divulgação do canal. Ok? Se tudo der certo. Até o final da tarde. Eu estou postando um vídeo de gameplay. Do meu clubezinho. Que eu quero ver se eu consigo criar. Ok? Torçam para que dê tudo certo. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.